Yeah, yeah, Friki é Messia, que gay groupou shot Chase é black, yeah, mega props man Lucas Town, yeah É futeão da festa, convido que me atesta Só para me rir das bocas, dizem que não sou uma presta E esse dos meus dentes que eu desejo a tudo o que te resta Para além das duas pontes que despontam na tua testa besta Diz que o de mar ainda não paresta Passez um quarto do que o sonho parte a tua abertes Com arco e flecha, boca fecha, fecha a boca Traz as amigas de saber o que é viver nesta vida louca Narra em tela e com uma história de favela Bela, bem longe disso, isso é para telenovela Mudei a etapa disso e não vais levar com gozo Se o teu bairro é fulido, não sabes que é perigoso Porra e vou ser que eu estou novo em fetiche Ao pé dos meus drogues, o teu cão é um camis Deixa-se nunca fixe, eu nem vou pensar em disso É só rima de pressão, mas melhor que é feliz Vocês fazem, correm logo para metê-lo na net Que saudades que eu tenho quando passava um carrete De rap verdadeiros, esse é o rap atanqueiro Vou-se atrás da mesma rima, a ver quem é forte primeiro É só rap os panorama, a fazer o som para drama Também curto os sons dela adequado Na minha cama, quero então ser o valete E conhecer também o Sam Disposto a ser a Vanessa e esmei como ela geme Por esparram da rentela do noção oriundo Mas à frente do teclado, todos são os maiores do mundo Free-se, elas dão em fórum escrito assim e imprevisto Carregam no backspace sempre que seja preciso E subir-se, passar para a rua, fazem alto F4 E tremem como vários veres e tranquem-se no quarto Metem-se a ver os morangos no vês, se a cabeça esquece Amam-se quem os ameaça nem sequer os net É tempo de voltar à net e partir para Nova Vensa Maior agis da net, mas ainda em Convalgença É esse o mundo feito, é como o egg não se inib Mas paraquê com gastos rimas com quem nunca sai do creio? A nossa rima é malca, a tua rima sai malcada E eles não têm a vida como podem ter palavra Pegou num microfone só que o beat não encaixa não Beat a tentar fugir da tua face irmão Mas oh Mike e descanse-me um bocado Relaxe principalmente e fica calado boy Diz quando é que tu és o MC? Tu és fraco, muito fraco boy Sá mas é daqui Eles andam com moral, depois digaram quem tem dom Quando eles não cresceram nem a darem no desmão Ficaram estagnados no passagem do chamom Boy já todos te abafaram, param de dizer que és bom Sinto mano isto é masterpiece Tenho só uma para dar para vocês Cago no teu ego, temos ego nesta cima Cara fica cego, a verdade vem ó de cima Tu não me convences com tanta banalidade E eu sei que tu te vendes se houver oportunidade E eu sei que entendes que não há capacidade Porque quando compara já ouves qualidade Critico o meu reais de vento e esperar carinho Fico a perguntar porquê, mano tipo o José Mourinho E meu companheiro sou que comprar um papadaio Mas paraquê que eu fui gastar o meu tempo com otários, man Me dar um grande pick up ao meu boys é plaque lá em França, mano A manter o movimento underground vive, yeah